Vamos agradecer a Deus por esta noite, por este momento em nosso reino. Seja creio da vossa vontade, assim na terra como no céu, o qual o nosso te agradecemos para hoje. Será que eu tirei o mesmo? Não, é a pessoa que eu tirei é muito especial. É a crise que está lá. Não, e assim tem que perdoar porque realmente a crise está instalada naquela vida. Eu já sei, para você, para você, para você, para a Moria, para o Saber, para o... Seguinte. Deve ser algum enigma. Na verdade, o seu pai falou que não sei o que é aquele que é leu, mas a mãe dela é um docinho de coco. Enjoadinha? Enjoadinha. É uma pessoa, é uma pessoa, é uma pessoa ali. Olha, que coisa mais maravilhosa. É, lógico. Eu ia comprar os presentes que eu ia comprar, e eu dava uma olhada em volta. Se passou uma coisa branca, é porque não é coisa preta. As fazinhas. Olha que da hora, cara! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não! Mãe, abre uma outra coisa! Um rock dance! Não sabe? Não! Não, não! Deixa o Zaqueca aí, hein? Não! 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 Não, não! Oh! Você sentiu essa calça preta? Não podia ser, não podia ser. Não podia ser, não podia ser, não podia ser. Não podia ser, não podia ser. Entendeu como é? Já pega e passa por uma casa pra vocês. Não podia ser, não podia ser, não podia ser. Esse negócio é esquisito. Essas pessoas realmente é muito esquisito. Mesmo pela visita com nós. O que a gente sente? Fazendo a mesma fada, eu quero ficar muito educado, o meu amigo Augusto é anfitrião da casa. Gostou? A gente ama mesmo. É amor demais. É amor demais. É muito bom. Eu sou muito brincalhão. Edgar, que veio de São Paulo, veio aqui prestigiar a gente também. O Breia, que além disso... Meu amigo Augusto! . . Tchau, tchau.